Chegou uns caras aqui, o Thiago está aqui mexendo. Não sei o que aconteceu com o carro, gente. Meu Deus do céu. O que aconteceu? Parece que escapou alguma coisa, está rodando meio que a correia assim. E esses caras aí? Perguntando o carro dele, você meio que quebrou ele na frente. Meu Deus, será que é o lugarzinho aqui que quebra tudo? Fizou. Que bom. Não acredito que vai dar. Vamos tentar dar partida aqui, está pronto para ver. Apareceu um monte de luz aqui. Fica de serviço, que verdade. Thiago, vou tentar dar partida. Olha lá, aparece serviço. Pessoal, hoje a gente estava indo no boliche. Eu, o Thiago, o Elito e o Cauê E o carro Na meio da rodovia perdeu a força Eu não sei o que aconteceu Desceu, tá ali olhando Tem um outro cara que chegou ali Vendo com ele Eu não sei o que aconteceu A gente já está com o Aircross Porque a caminhoneta estava na oficina Arrumando E agora a gente estava indo jogar boliche Levar o Cauêzinho pra jogar boliche Do nada, gente Na rodovia aqui o carro parou de funcionar Perdeu a força O Thiago já estacionou aqui pra ver E agora ele nem pega mais Pessoal Deu problema aqui no carro Dá partida aí, Therese Tá fazendo barulho Parece que soltou alguma coisa E está rodando solto ali O Thiago está ligando pro guincheiro E estamos aqui, ó Rodovia E vamos ver o que a gente vai Conseguir fazer Se o Thiago vai conseguir falar com o guincheiro Se não vai Se alguém vai parar aqui pra ajudar a gente Já que ele conseguiu falar? Não sei, ele está tendo a ligar pro guinche, né? Ele falou que ele quer pro guincheiro Só tem aquele contato daquele guincheiro Que soborreu a caminhoneta aquele dia Tomara que ele consiga falar Nossa, acabou o nosso programa do boliche Nossa, fazer o que? Deixar pra próxima Vamos ver o que ele vai resolver ali Cara, que peão, hein? E nós já está sem a caminhoneta Agora vai ficar sem o Aircross também? Masculpa Acho que ele está conseguindo falar sim Aí o guinche acabou de chegar A gente estava conversando com o rapaz guinche Pra ver se dá pra guinchear do jeito que está Ou se bota o carro mais pra trás Será que dá pra guinchear onde está? Deve dar, né? Não sei Será que tem que mexer o carro? Vai dar pra guinchar aí onde está Ou vai ter que mexer o carro? Não, acho que ele vai só acertar o guinche Vai precisar mexer no carro lá Que zica, hein? Perdemos a noite do boliche Vai dar um jeito de prender o cabo de aço agora embaixo Pra poder puxar o carro pra cima Tá subindo Tá subindo Tá subindo O carro já tá todo em cima Lavando a roda O bicho não cai de cima O bicho não cai de cima O bicho não cai de cima Com a cara de thumb Ergue, ergue o corpo assim Vamos lá Vai dentro, amor? Vai dentro do carro ou dentro do guincho? Vai dentro, ó Pode subir já? Como que eu vou subir de vestido? Vamos lá Eita É alto pra subir aqui, hein? E agora, ué? Pra seu jeito, ó Usa de escada aqui na linha, ó Mãe, vai ter que me ajudar Vai, usa de escadinha aí, ó Jesus amado Eu conto, mas é alto pra caramba, pessoal Olha o futuro aqui É alto Cuidado que eu ia entrar pra dentro Ó, vou segurar aqui, agora eu vou subir Calma, deixa eu subir Ajuda eu aí, cara Ajuda eu Pronto Ah, você já subiu? Ah, eu já Ó Ele vai abrir uma exceção pra gente dentro do carro Não pode E você fica apanhando Cabeça pra fora, tá? Vamos fechar um pouco dos vidros, né? Pra a polícia não ver, certinho Cara, que zique Estragou a nossa noite Mano, mas sabe o que eu penso? É um livramento É um livramento, mano Mas tava no meio da rodovia Ainda bem que a rodovia tava sem movimento Porque senão ela enfraqueceu Se tivesse uma carreta atrás Tinha dado pior E agora, o que aconteceu com esse carro, velho? E vai levar pra onde o carro? Pra casa? Pra casa? É Pessoal, chegamos Chegamos A hora de descarregar ele Vai ter que cruzar na rua Ficar na rua, né? Tem que comentar porque o portão é baixo, ó Aí o nicho não dá altura O rapaz já tá soltando ali as coisas Esse pneu O Thiago tá ali dentro Pra ver Manobrar a roda Só soltar as rodas agora E botar o bichão pra baixo E botar o bichão pra baixo Dinta a roda Júlia Deste Bichão pra baixo Pronto, chegamos, o carro está no chão, e o que você vai perguntar amanhã? Você vai chamar o mecânico, você vai levar o carro para a oficina? Você vai levar para uma mecânica, ver o que é, sei lá. Tomara que não faça nada a sério, né?